Pensar em energia é pensar em desenvolvimento. Cada vez mais é preciso investir em sustentabilidade. Dados do Ministério de Minas e Energias mostram que 45% de toda a energia produzida no país em 2010 teve origem em recursos naturais renováveis. E o potencial para novas pesquisas na área é imenso. A graduação em Engenharia de Energias Renováveis vem atender esta demanda. O curso substitui a tecnologia em biocombustíveis. Os alunos serão capacitados para atuar na área de pesquisa, produção de energias e desenvolvimento de novas tecnologias. Esse curso realmente é um curso novo no Brasil. Existe na Unila, em Santa Catarina também há um, e na região nordeste, onde o foco é dado à energia eólica. Devido a climas que favorecem aos ventos e propiciam essa difusão com relação a essa energia. Aqui nós optamos porque já havia o curso de tecnologia em biocombustíveis, que é voltado à parte sustentável, energeticamente, mas só a parte de combustíveis em si. Então o foco foi ampliar esse curso e abrir o leque com relação a todas as energias sustentáveis. Então existe o potencial regional voltado à produção de biodiesel, por exemplo, que é uma das regiões que mais produzem soja, e a parte de biogás, que também está em grande expansão devido à produção suína na região. As aulas acontecem no período da manhã e são 60 vagas. A grade do curso foi montada pensando em dar ao aluno a possibilidade de trabalhar na área desde o início do curso. A ideia foi só num período para que o aluno pudesse desenvolver projetos no contraturno ou trabalhar. Aquelas pessoas que trabalham também têm a chance de fazer um curso desse, porque normalmente as engenharias são integrais e que dificultam muitas vezes que o aluno possa cursar. Então esse curso é matutino e serão ofertadas 60 vagas. Então de acordo com a universidade é 70% vestibular e 30% SISU. A duração são cinco anos do curso e a grade curricular basicamente foca no desenvolvimento das energias. Durante as aulas, os alunos têm contato com as mais diversas formas de energias, como a eólica, a solar e até a energia das marés. Esse aluno vai ter uma formação focada na parte de energias, não só na parte de biocombustíveis, que eram voltados à tecnologia em biocombustíveis, mas atende um leque maior na questão de energias sustentáveis, tais como produção de biodiesel, bioetanol, na parte de biogás, dendroenergia, na parte de energia eólica, solar, fotovoltaica, energia hídrica. Então o curso vem para atender todas essas demandas. Que na região existe o potencial com relação à produção de biogás, que foca também a parte de produção de hidrogênio, que é uma tendência mundial, e também a energia solar, visto que a região em si é uma região extremamente quente e tem potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias nessa linha de produção de energias renováveis. Para estudar engenharia de energias renováveis, é preciso ter habilidade para a área de exatas, além de criatividade e estar bem informado sobre as transformações na área. Eu escolhi esse curso, na verdade, por ser, além de promissor, vindo para a área que eu buscava, que é uma área mais ambiental, com recursos renováveis e tudo mais. A crise energética está no auge, mas a engenharia também está. Então é uma profissão do futuro, com uma carreira muito promissora, que eu acredito que não vai faltar emprego nem área de atuação.